Era uma escola muito sem graça. Não tinha teto, não tinha nada. Quando chovia, não tinha aula, porque a escola era de taipa. Ninguém podia fazer xixi, porque não tinha banheiro ali. Agora, a escola é de tijolo e tem farda, caderno e estojo. Agora, a escola é digna e para todos. Por isso eu quero Flávio de novo! Tchau!